Olá, Bioministas! Sou a professora Bianca Cássio e vamos tirar algumas dúvidas que recebemos. E a próxima dúvida é do Leandro. O breu influencia o som? Com certeza! Existem diversos breus, marcas, né? Então, existem breus que vão deixar o som mais estridente, outros mais suaves, né? Mas a gente promete que vai trazer um especialista aqui para explicar realmente como funciona o breu, como ele é feito, que material ele é, as cores, porque tem alguns que são mais claros, outros mais escuros. Mas a gente vai trazer alguém para tirar essas dúvidas. Assim, de experiência, né, da prática mesmo, eu já tive vários breus no decorrer do meu trajeto. E assim, eu posso dizer que alguns breus, eles favorecem o tirar o som mais forte, mais pesado. E outros favorecem um som mais limpo, mais tranquilo. E alguns, mais simples, infelizmente, às vezes não somam muito, não dão muita fricção, né? Mas funcionam também. Então, assim, você tem vários tipos, vários preços, várias qualidades, né? Que você vai encontrar no mercado. É bem legal. O breu é uma coisa que eu acho importante de investir, né? É isso. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.